Olá, meu nome é Silvânia e eu sou aluna da TQC Cura Quântica, do Despertar Quântico da Consciência e eu conheci a Silvânia da Cunha num momento muito especial na minha vida que eu estava completamente perdida, completamente sem me conhecer, sem saber fazer escolhas, vivendo no automático, como aprendemos com ela. E eu quero dizer que tive várias sessões de acompanhamento com ela e foi um divisor de águas na minha vida, no meu trabalho, com a minha família, nos meus relacionamentos, no meu financeiro. E muito mais importante do que isso, eu comecei a compreender eu mesma, pela qual eu não conhecia. Eu não conhecia Silvana, Silvânia, eu, essência, meu eu verdadeiro, eu não tinha noção de como que era. Eu sabia muita coisa na teoria, mas na prática eu não sabia nada. Eu não me sentia, eu não sentia Deus. A minha visão de Deus mudou, a minha visão de Deus se ampliou, a minha fé aumentou muito. A noção de perdão, como é me perdoar, como é perdoar as pessoas. Estou começando a aprender agora. Estou acompanhando a Silvana, tem pouco tempo, mas o pouco tempo que eu estou acompanhando foi o suficiente, está sendo o suficiente para me transformar completamente, principalmente, por dentro. E eu vejo essa transformação acontecendo fora também. Então Silvana, parabéns, muito obrigada por ser tão disponível assim a compartilhar, a ajudar. Tchau.